Por decisão da justiça, a empresa Isolux tem até quinta-feira para restabelecer 100% da energia no Amapá. Multinacional que transmite eletricidade ao Estado foi intimada e pode receber multa milionária. Há cinco dias da votação, o governo mantém suspensas atividades de campanha eleitoral em todo o Estado do Amapá. Estados Unidos batem recorde com mais 200 mil e 61 mil internações por coronavírus em 24 horas. O governo britânico se mobiliza para dar início à vacinação contra a Covid-19 antes do Natal. De acordo com as regras da campanha, a família real não terá prioridade para receber dose. Um carnaval diferente em Colônia, na Alemanha. Em vez de ruas lotadas, moradores acompanharam a festa da janela das casas. São as restrições impostas para conter o avanço do coronavírus. 3 e 3. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, bem-vindos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje que os testes da Coronavac sejam retomados no Brasil. Segundo a Anvisa, houve subsídios...